E o Rio Grande do Sul está entre os grandes produtores de proteínas e também de grãos do país. Os dois setores foram bastante afetados pelas chuvas e entidades trabalham para diminuir os impactos nas cadeias produtivas a curto e a longo prazo. Conforme a radiografia da agropecuária gaúcha, a produção de frangos e ovos responde por 11% do valor bruto da produção no estado, ou mais de 12 bilhões de reais. No suíno, a fatia é de 6%, ou 6 bilhões de reais. Essas atividades são dependentes da produção de grãos que servem de alimento. Muitas granjas perderam a ração armazenada e tiveram que racionar. Nessa propriedade em Encantado, no Vale do Taquari, mais de 2 mil matrizes foram afetadas. Tem outras perdas que são imensuráveis ainda, perdas de produtividade. A gente, como racionou o consumo de ração, as fêmeas, para produzir leite, elas têm que se alimentar de forma correta. Isso não aconteceu. E na gestação, também vale para o mesmo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, se as fêmeas abortaram, se vão ter um desempenho bom dos nascidos totais. Então, é tudo muito incerto. Parte dos componentes da ração ainda estavam por colher. Na soja, perdas menores, já que 76% da safra estava colhida. E no milho, haverá maior necessidade de importação do Centro-Oeste, já que o Rio Grande do Sul não é autossuficiente no grão. E também teve perdas em lavouras. A gente vai colher lavouras com muitos grãos ardidos, com peso baixo, enfim. Com uma produtividade média menor e com algumas impurezas ou problemas de qualidade, de fato. Isso reduz a oferta em nível nacional. Então, essa menor oferta em nível nacional tende a trazer, como eu falei, preços mais altos. Preços mais altos, naturalmente, vão levar a custos mais altos para um produtor de ração que vai ter que comprar o farelo de soja, que naturalmente tende a subir junto. Entidades ligadas ao setor de proteína animal acompanham a situação de perto. Agora, a preocupação está em manter os plantéis vivos e ir retomando aos poucos. E qualquer custo extra impactaria com muito mais força nesse momento. Somente na produção avícola, as perdas estimadas envolvendo produção e estruturas beiram os 250 milhões de reais. E nos suínos, pelo menos 13 mil porcos morreram. Quando os efeitos dessas crises interferem nas cotações, ela não discrimina. Se é para integrado, se é para independente. Então, todos vão sentir um impacto. Que a gente vem observando já um aquecimento no preço do milho. E isso vai impactar tanto na aquisição, quanto depois no preço de venda do produto. Porque o custo de produção vai subir, impacta diretamente. Então, a gente vai ver quais serão as medidas de amparo do governo. A gente tem algumas indústrias que têm condições de importar esse milho do Paraguai e Argentina. Mesmo nós sendo integrados, que a gente não paga diretamente o consumo da aração, a gente sabe que vai ter uma dificuldade por parte das integradoras. Então, é ainda um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente não pode parar.